Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJs, champion a Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convio pra dançar no Titanic Titanic, Titanic O verão já vem chegando, a água é logo ali Escapola, Araguanã e Praia do Murici Cor do sol maravilhoso, você pode acreditar Minha mulher bonita, te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, fofoso da glamourosa Os turistas vem chegando, pode crer que é muita gente Visitando o champão lá, todo ano está um presente Dance, dance Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJs, champion a Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convio pra dançar no Titanic O verão já vem chegando, a água é logo ali Escapola, Araguanã e Praia do Murici Cor do sol maravilhoso, você pode acreditar Minha mulher bonita, te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, fofoso da glamourosa Os turistas vem chegando, pode crer que é muita gente Visitando o champão lá, todo ano está um presente Dance, dance Música 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 Música